Fração. ESA. Problema da torneira. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas, compartilhe também o vídeo e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou e até sugestões para próximos vídeos. Então vamos lá! ESA. 90. Uma torneira enche um tanque em 12 horas e uma outra em 18 horas. As duas juntas encheram o tanque em... Então eu tenho um tanque e duas torneiras. Uma torneira enche em 12 horas. Outra torneira enche em 18 horas. E eu quero saber quanto tempo vai demorar para as duas juntas encher um tanque. Então vamos lá! O segredo está na montagem do exercício. Então vamos ver como é que monta. Bom, se eu tenho o resultado em horas, eu vou colocar em H para facilitar. A primeira torneira enche em 12 horas. Então, H sobre 12. Se as duas torneiras juntas encheram o tanque, é mais. Mais a segunda enche em 18. Então, H sobre 18. É igual... As duas torneiras juntas enchem um tanque. Bom, então aqui eu tenho uma soma de frações. Para me resolver essa minha soma de frações, eu preciso do denominador comum de 12 e 18. Para me ter o denominador comum de 12 e 18, eu tiro o MMC. O MMC mínimo múltiplo comum de 12 e de 18. Resolvendo o meu MMC, eu tenho o denominador comum na minha fração. Então vamos lá! 12 e 18 são números pares, ou seja, são divisíveis por 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Bom, 6 ainda é divisível por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 9 não dividido por 2, então abaixo 9. 3 e 9 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Sempre lembrando que 3 é um número primo, ou seja, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. Aqui eu tenho 2, 1, 2. 2 elevado à segunda potência. Vezes o 3, 1, 2. 3 elevado à segunda potência. 2 elevado à segunda potência, 4. 3 elevado à segunda potência, 9. 4 vezes 9, 36. Então, aqui eu tenho que o MMC de 12 e 18 é 36. Eu também posso dizer que 36 é a menor intersecção entre 12 e 18? Posso. 36 é a menor intersecção entre 12 e 18. E aqui, na minha soma de frações, 36 é o denominador comum de 12 e 18. Então, vamos lá. 36. Agora, eu pego 36 e eu divido ele pelo denominador e multiplico ele pelo numerador. 36 dividido por 12, 3 vezes h, 3h. Mais 36 dividido por 18, 2. 2 vezes h, 2h. É igual, quando não tem nada embaixo, como se fosse 1 sobre 1. Vou colocar aqui para eu mostrar. 36 dividido por 1, 36. Vezes 1, 36. Então, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação do primeiro grau, eu tenho a resposta. Bom, eu posso cortar aqui o 36 e agora vamos resolver. 3h mais 2h, 5h. 5h é igual a 36. Então, h é igual a 36, o 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado do sinal, dividido. Então, eu tenho 36 dividido por 5. Vou fazer aqui do lado. 36, 36 dividido por 5. Bom, que número que vezes 5 é igual ou mais próximo a 36? 7. 7 vezes 5, 35. 36 menos 35. 6 menos 5, 1. 3 menos 3, 0. Vou continuar aqui a minha conta. Eu abaixo o 0, vai virgulando a casa. Que número que vezes 5 é igual ou próximo a 10? É o 2. 2 vezes 5, 10. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Então, aqui eu tenho 7,2. Então, horas é igual a h, no caso, h é igual a 7,2 horas. Só que aqui no resultado, eu não tenho 7,2 horas. Então, eu vou converter. 7 é inteiro e 0,2. Eu multiplico por 60 e eu tenho o resultado em minutos. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 2, vai 1, 1. 6 vezes 0, 0. Abaixo 1. Abaixo 0. Conta quantas casas eu peço a vírgula. 1, 1, vírgula. Então, eu tenho 12 minutos. Então, aqui eu fiquei que h é igual a 7,2 horas. Que é igual a 7 horas. A 7 horas e 12 minutos. Alternativa, vamos ver. Alternativa A, 15 horas, exatamente. Não é. Alternativa B, menos de 6 horas. Alternativa C, mais de 8 horas. Não é mais de 8 horas. Alternativa D, entre 6 e 8 horas. Nenhuma das opções. Então, aqui eu tenho que entre 6 e 8 horas, 7 horas e 12 minutos. É a alternativa D. Nível de dificuldade. Bom, eu usei o MMC para ter o denominador comum da minha fração. E eu usei conversão de horas para minutos. Esse é o nível de dificuldade.